Se nós olharmos aqui em planta. Quando eu tenho um pilar de extremidade. E eu tenho um pilar aqui nas proximidades. Eu consigo fazer uma ligação entre eles dois. E aí eu evito a sapata acentro. Mas na ausência desse pilar. E esse aqui está só. Então não tem jeito. Você projeta aqui a sua sapata acentro. Havendo um pilar aqui. O que eu posso fazer? Existem várias maneiras de eu criar um deslocamento dessa carga. A carga está aqui fora do centro. Como é que eu faço para levar essa carga para o centro. E aí transformar a sapata acentro em uma sapata acentrada. Bom. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar uma viga aqui. E aí agora o que eu vou fazer? Então veja bem. Eu posso. Está aqui o pilarzinho vir do lado. Com a sua respectiva sapata. Eu passo uma viga aqui de equilíbrio. Eu vou chamar de viga alavanca. Desloco esse pilarzinho aqui. Centro ele. E agora esse aqui continua daqui para frente. Então eu troco a sapata acentro. Que geralmente ela é muito anti-econômica. Ela sai muito cara. Muitas vezes inviabiliza muita coisa. Eu troco ela por uma sapatinha bem simples. Com uma viga de equilíbrio. Então é uma maneira de você fugir da sapata acentro.